Música Ele arrancou, tocou para o Luan de longe, tentou, bateu para o gol, sobrou, Patrick, Cassares, limpou, bateu, toca a música e que é gol do Galo! Gol! É gol do Serelepe, Cassares! Goleiro do Tricordiano, Cassares, vai para a bola, correu, bateu, é gol! Gol! Do Atlético! Gol! O equatoriano, Cassares, bateu com muita personalidade! Lançamento do Gabriel na frente, Cassares, na frente do goleiro, vai pintar, bateu! Gol! Do Atlético! Olha o time do Atlético tentando chegar, o ataque e a batida para o gol! Pegou o goleiro no rebote! Gol! Cassares! Cassares tem a incumbência de bater, partiu para a bola, bateu! Gol! Do Atlético Mineiro! É dele! É de Cassares ao... Três do Atlético contra quatro da ponte, é para o Cassares, dominou, ajeitou, bateu! Gol! Do Atlético! Que golaço, Cassares! Tchau, 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 tchau O Jogador não quer essa altura, é complicação. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol do Atlético, que gol é esse? Casares antes do meio do campo. O Carioca, Marcos Ocha avança, olha o Fred, na área, Rafael Moura no meio, Fred cruzou, Rimeis, Palma Munhoz, olha a volta, Casares, toca a música, é gol do Galo! GOOOOOOOL! 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 Olha a bola passando, o Galo chega com o perigo, pode sair o primeiro gol, GOOOOOOOL! 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 Do Galo! Cazares! E três pela primeira liga. Aí o lançamento. Cazares na cara do gol por cima. Toca a música. É gol do Galo. Gol. Cazares. Você é terrível. Que grande jogador. Autoriza o árbitro. Cazares vem para a bola. Bateu. Colocado. Toca a música. É gol do Galo. Gol. Cazares. O mito. Destruindo o Godoy Cruz. O Equatoriano está jogando demais. Está possuído. Que cobrança. É gol do Galo. Forte. Vingador. Cazares. Arrebentando. Quinto gol na Libertadores da América de Juan Cazares. A jogada não funciona. O Atlético chega. Passe do Robinho. Aí o Cazares. E o Cazares emendou. Gol. Cazares. 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 Desde ontem. Elias. Dá para o Robinho. Agasalha no peito. Cai por dentro. Cazares dominou. Saiu na cara do gol. 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 Do Galo. Do maior garçom do Brasil. E mais às vezes jardineiro. A bola invertida no peito do Robinho. Ele agasalha. Com carinho. Coloca pelo meio. Ele é rápido. 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 Rapidíssimo. Passaram o sabonete no menino. Quem pega Cazares. Lá vai o Cazares. Correu para a bola com o pé direito. Gol. De Cazares. Do Atlético. Aos 47 minutos. No talento de Cazares. Busca a jogada com o Fábio Santos. Fred faz o pivô. De letra. O passe para o Cazares. Saiu na cara do gol. Gol. O do Atlético. Cazares. Cazares pelo meio Otero. Aí o Elias. Cazares está do outro lado. Recebeu. Na frente do goleiro. Limpou. Pode pintar o gol. Costurou. Bateu de canhota. Gol. E um golaço de Cazares. Cazares. O juiz mandou seguir. Cazares pateu de longe. Gol. Gol. Cazares. 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 Chegou antes do Davi. O Atlético chega com o perigo. Com o Cazares. Tentou o drible aí do Cazares. Insistiu. Parou. Tocou. Gol. 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 Cazares. Luan está na área. Gustavo Blanco também. Cruzamento. Luan. De cabeça. Gol. Do Atlético Mineiro. Cazares. Cazares. Se manda o Cazares. Teará para cima do Marcelo. Rolou para o Cazares. Gol. Do Galo. Contra-ataque de Almanac. Sabe de quem? Cazares. É o nome da emoção. Ricardo Oliveira. Cazares. Deu bombeiro do Val. Deu bombeiro do Val. Cazares. Gol. Do Atlético. Cazares. Jogada Luan. Cazares está bonito. Toque para o Ricardo. De devolução. Cazares. Gol. É do Atlético. Um lindo gol. Uma tabela espetacular. Tabela de Almanac. O Teará chega de novo. Agora na linha de fundo. Toca para trás. Recebeu. Cazares. Gol. E o contra-ataque é muito perigoso. São dois contra três. Lá vem o Atlético. Ricardo pediu o bala batida para o gol. Gol. É do Atlético. Cazares. Cazares de novo. Já tinha feito gol importante na última rodada. No contra-ataque mortal. A festa da galera do Galo. Emerson. Emerson passou o botão na frente. Ganhou do bochecha. Fez o cruzamento para o Cazares. Gol. O do Atlético. Falta é frontal. Cazares da bola. Correu na batida. Gol. De Juan Cazares. Bom, eu, o partido primeiro. Vem embora o Patrick. A tentativa com o Cazares. De cabeça. Gol. Do Atlético. Do lado da área. Faz o cruzamento para o Cazares. Gol. Do Atlético. Olha o bote. Encara a marcação. Bom passe para o Cazares. 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 Gol do Galo. O Atlético é presidente de um banco. Olha a sobra. Cazares ajeitou, driblou. Olha o gol. Cazares. Gol. É do Atlético. Chance para o Atlético. Nova preocupação para o time lagoano. Lá vai o Cazares na bola. Bateu. Gol. Golaço. De Cazares. Eita. Fez o cruzamento. Jogou na segunda trave. Fábio Santos de cabeça para o meio da área. Cazares. Gol. Do Atlético. E é dele, é de Cazares. Ninguém fecha a camisa 10 por acaso. Autorizado. Cazares. Gol. Do Atlético. Cazares. Olha o Juninho dominou mal. Vacilou na frente do Cazares. Vai levando. Olha o Cazares. Driblou. O Juninho vai fazer. Gol. Um do Galo. Cazares. Cazares. Camisa 10. Vem o Galo ainda. Bola para o Marquinhos. Está na grande área. Cutucou. Cazares. Cazares. Gol. Do Galo. Vem o 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 Galo. Legenda por Sônia Ruberti